Fala pessoal, vou mostrar essa luta do mestre Rolls Grace contra o Karateka nos anos 70 Você acha que é um desafio? Então bora lá, o Rolls veio da esquerda, o Karateka da direita aí Eles vão começar a luta, o Rolls já voltou na base aí, o Karateka 100% vai dar aí Tentou, Rolls esquivou, cinturou e derrubou ele aí de costas no chão Já plantamento subiu pra montada, a cara passou agora e já montou O Karateka se superneando né, sem saber o que fazer O Rolls já deu algumas pancadas aí nele, o cara deu as costas, o Rolls pegou as costas Já travou aí ó, a senhora se expulsada aí na nuca pra ele suspender a cabeça E o Rolls conseguir entrar na mão pra estrangular, isso é o que acontece ó Já passa a mão do Mata Leão, aí daí ele vai só ajustando, a câmera não pegou esse ângulo A torcida aí ó, vibrando, e ele saiu, o cara tenta sair, mas o Rolls já engatou o Mata Leão Fechando aqui ó, um Karateka, tenta girar ainda ó, pra sair, mas tá encaixado Ele não vai girar ó, Rolls botou os ganhos, aí finalizou O pessoal até invadou aí a área, mas aí o hábito aí, a vitória pro Rolls aí, está direito aí na tela ó, certo? Ó, levantar a mão do Rolls é claro, o vencedor do desafio Depois de o adversário aí, cumprimento o Rolls aí, respeito, e aí encerro o vídeo E aí E aí E aí E aí E aí